Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com uma introdução a uma nova série que nós traremos aqui no canal. Nos moldes do que fizemos no GTA Trilogy, nós apresentaremos um detonado 100% e platina de GTA V, jogado a partir do PlayStation 5. O nosso vídeo de hoje dará um panorama do que será feito através dessa série. GTA V lançou hoje, dia 15 de março, em sua versão do PlayStation 5. A versão do PlayStation 5 traz algumas melhorias técnicas e em termos de troféus, requisitos e atividades, ela é idêntica, sem tirar nem pôr, ao PlayStation 4. Inclusive, se você já tiver jogado o GTA V e tiver troféus no PlayStation 4, tiver progresso na sua campanha e online, é possível transferir esse progresso e platinar o jogo, inclusive ganhando troféus de DLC, automaticamente em se fazendo essa transferência. Nós ficaremos nessa lista do jogo base, eu não farei transferência, eu vou jogar tudo de novo, também o online, do zero até se conseguir todos os troféus, o que a gente pode destacar aqui da lista. Basicamente, você pode reparar ali que a platina do GTA V e no PlayStation 5 já tá 0,2, então obviamente muita gente fez essa transferência. Mas, em se tratando da mesma lista do PlayStation 4, o primeiro ponto é que não há troféus perdíveis se no final do jogo você selecionar o final C. O final C permite com que você tenha à sua disposição todos os personagens durante todo o tempo, então não haverão troféus perdíveis, você poderá fazer tudo desde que aproveite as atividades, aproveite os requisitos conforme eles estão disponíveis no mundo aberto do jogo. Todos os personagens ficarão com você. O troféu das medalhas de ouro costuma ser reparado pelos jogadores como um dos mais chatos. Aqui no GTA V, diferente do título mais recente da Rockstar Games, da Rockstar North, que é o Red Dead Redemption 2, você pode jogar as missões quantas vezes quiser, fazendo os requisitos apenas parcialmente. Então, se uma missão tem três requisitos pra medalha de ouro, você pode jogar ela três vezes fazendo um requisito a cada vez. No final essas medalhas cumulam, elas se somam pra você conseguir o ouro, então não é um troféu tão complicado, talvez ele demande um pouco mais. Novamente você vai ter que fazer 100% do GTA V, o 100% do GTA V ele permite com que você deixe algumas brechas, então por exemplo, Stand Jump são apenas metade, alguns dos requisitos são cortados para o 100%. Tanto dos GTAs, eu já fiz o 100% de alguns, além do 5, eu acho que o 100% deste aqui em específico é um dos mais tranquilos. De resto, atividades, algumas missões secundárias, coletáveis eu acho importante destacar aqui também, porque eu já tive problemas no Playstation 4 com bugs em coletáveis, e eu acho interessante pegar os coletáveis na primeira oportunidade possível, isso sendo depois de se resolver o golpe da Meriwether. Então, fazendo esse golpe da Meriwether, eu já gosto, tendo os três personagens, de ir atrás dos coletáveis pra evitar possíveis problemas futuros. Administrar o seu dinheiro também será importante, tem alguns gastos, alguns estabelecimentos que você terá que comprar e lucros na Bolsa de Valores. Aqui entra como chave as missões de assassinato do Lester, se você souber como a Bolsa de Valores flutuará após as missões de assassinato do Lester, você consegue manipular esse mercado e ganhar um número de dinheiro absurdo ao final do GTA V, conseguindo basicamente ter um dinheiro que é impossível de ser gasto, tamanho a sua quantia. Indo para o GTA Online, você novamente terá de chegar ao nível 100. Hoje, o GTA Online tem muito mais conteúdo do que tinha quando o jogo lançou lá em 2013, e muito mais conteúdo do que tinha quando lançou também no PlayStation 4 em 2014. Portanto, aproveitando os serviços e finais de semana, períodos em que a Rockstar dá mais XP, jogue bastante o GTA Online e priorize momentos em que a sua XP esteja escalonada, esteja maior, assim o level 100, que é um pouco cansativo, se tornará menos. Você conseguirá acelerar esse processo e este nível chegará mais brevemente ao seu personagem. Para conseguir o número 1, você tem que estar atento ao rodízio de modos. A Rockstar, a partir do PlayStation 4, instituiu um rodízio de modos, então alguns modos ela vem tirando, recolocando, mas é um troféu ainda possível de ser conseguido. É importante também nós destacarmos que o online, em geral, para alguns dos troféus, necessitará de um parceiro, no mínimo um, para fazer boost, inclusive na questão do número 1. Então existem modos de jogo que nenhum jogador, ou pouquíssimos jogadores ainda jogam. Se você tiver um amigo para jogar com você, vocês podem trocar vitórias, e isso se estende a outros troféus aqui do online, como, por exemplo, ganhar corridas com veículos personalizados. A se destacar também aqui o troféu de 30 prêmios de platina. Hoje, como eu vinha dizendo, o GTA tem mais conteúdos do que tinha, e isso também se traduz aqui nos prêmios de platina. Quando ele lançou, haviam prêmios de platina disponíveis, obviamente, para conseguir o condecorado, mas hoje o seu universo possível é muito maior do que 30. Então você tem que escolher apenas 30. Muitos desses prêmios podem ser conseguidos, inclusive, em boost. Então você pode jogar múltiplas partidas, por exemplo, de tênis, até conseguir o número de vitórias para o prêmio de platina de vitórias em partidas de tênis. E dessa maneira, esse troféu se torna mais fácil se você combinar com um amigo e fazer esses modos mais diretos de vitórias, por exemplo, que alguém possa entregar para você. Por fim, nós temos o último troféu, que é o troféu de você jogar o GTA V no modo primeira pessoa por 15 horas. Ele foi instituído a primeira vez no PlayStation 4, não havia no PlayStation 3. Eu, particularmente, não gosto do modo em primeira pessoa. Eu fiz no PlayStation 4 de uma maneira e vou repetir aqui. Você pode, claro, ir colocando em momentos pontuais ao longo da história, ao longo do online, a câmera em primeira pessoa. Essas 15 horas são cumulativas, não precisam ser diretas. Mas no PlayStation 4, como eu não gostava absolutamente de jogar nunca, eu coloquei na primeira pessoa e deixei o controle parado até fechar as 15 horas para que eu conseguisse esse troféu, uma nova perspectiva. Lista, portanto, idêntica à do PlayStation 4. É possível fazer transferência? Nós não faremos e a gente vai publicar aqui no canal como nós fizemos com o GTA Trilogy, o 13, o Vice City, o San Andreas. Vídeos para cada um dos troféus, vídeos para cada um dos requisitos do 100% a partir aqui do GTA V, de PlayStation 5. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar agradecimento ao meu primo, que emprestou o guia do GTA V, que ele possui. É um livro enorme do Brady Games, um livro em inglês, que tem aí em centenas de páginas tudo o que você tem que fazer no GTA V. Eu tinha um assim alguns anos atrás, depois do PlayStation 4 eu me desfiz. Ele me emprestou agora e eu irei utilizar para essa versão aqui do PlayStation 5. Em breve, conteúdos aqui no canal a respeito dessa nova versão de um dos maiores jogos de todos os tempos, hoje no final da tarde, como platinar de Elden Ring. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem bem e até a próxima! Tchau!